E começou hoje as matrículas da rede de educação de Goiânia. A Natália Mendonça vai trazer mais detalhes pra gente a respeito dessas matrículas. Ou seja, é bom ficar atenta e não deixar pra última hora, né Natália? Com certeza, por isso mesmo essa espécie de antecipação, para que os pais já consigam entrar ali no site, já anexar os documentos, tudo que é necessário. O secretário municipal de educação tá aqui comigo, Wellington Bessa. Secretário, vamos explicar então o que que tá valendo a partir de hoje, o que que os pais já podem fazer pra antecipar esse serviço? Boa tarde. Muito boa tarde. Exatamente, hoje começa o período de cadastro antecipado pra rede municipal de educação. Então, aqueles alunos que não estão na rede municipal e que tem interesse em ingressar, faz o cadastro antecipado, que está liberado a partir de hoje, dia 5 de dezembro. E a partir do dia 5 de janeiro, esse que fez o cadastro antecipado, poder entrar no sistema e escolher qual escola que ele pretende se matricular. Lembrando que a partir do ano de 2023, agora, nós temos novas escolas em tempo integral. Nós tínhamos 35 no ano de 2021, teremos 45 no ano de 2023, pros pais poderem também escolher. Além disso, a partir do dia 12 de janeiro, o pai poderá entrar no sistema e pedir as vagas no CEMEIS e 6, que nós ainda temos uma fila de espera, mas esse ano também nós aumentamos o quantitativo de vagas ofertadas. Para a educação infantil, serão cerca de 15 mil vagas novas para alunos de 6 meses a 5 anos e 11 meses e 10 mil vagas para alunos do ensino fundamental. No momento de decisão, para saber quais são os alunos que terão acesso a essas vagas, porque eu sei que a procura é muito grande, alguns desses alunos têm preferência? Por exemplo, aquelas mães que participam de algum programa, alguma coisa nesse sentido? Sim, é muito importante essa informação. Hoje nós temos dois critérios de prioridade, que são as mães trabalhadoras, assim como também aqueles beneficiários de benefícios sociais do governo federal. Então, ao fazer o pré-cadastro, é importante também que faça a marcação dentro do próprio sistema da Prefeitura de Goiânia, que informe que trata-se de vaga prioritária, que são essas duas situações, para que também tenha direito à preferência por ocasião da vaga. O senhor falou aqui um pouquinho, mas vou voltar nessa pergunta para que eu tenha uma resposta mais completa. Com relação ao CEMEIS, muitas mães, comecinho de ano, às vezes quer trabalhar fora, deixar o filho no CEMEIS, porque sabe da qualidade do que é oferecido ali. Vai ter mais CEMEIS para essas mães? O que a Prefeitura pretende ofertar para essas mães e pais também? Sim, tanto agora, quanto o planejamento para 2023, é nós aumentarmos essa quantidade de vagas. Já geramos muitas vagas com abertura de novas unidades, com aumento de salas. Para o ano de 2023, fizemos um planejamento para aumentar também a oferta de vagas para agrupamentos de 2 anos, 3 anos, que são os agrupamentos que nós temos maiores demandas. E também aumentamos o quantitativo de vagas destinadas também à pré-escola. Então, crianças de 5 anos, hoje todas as nossas escolas que ofertam o ensino para essas crianças já estão preparadas, adequadas, com planejamento pedagógico elaborado também para poder atender essas crianças. Então, além das vagas novas que nós criamos, de vagas novas, efetivamente, são cerca de 5 mil só para a educação infantil. A Prefeitura de Goiânia está retomando também 12 obras paradas, são 20 novos projetos de novos CMEs para a gente poder zerar essa fila de espera que existe ainda na educação infantil. Pré-escola, escola, nós não temos déficit de vagas. Para a gente finalizar, os pais que estão vendo essa entrevista já querem fazer esse cadastro antecipado, é só entrar no site da Secretaria Municipal de Educação, anexar os documentos, está tudo ali bem explicadinho. Exatamente, o site é sme.goiania.gov.br. Hoje de manhã, alguns pais tiveram um problema no acesso porque já tinham acessado o site da Prefeitura antes e tinha ficado armazenado na memória cache do computador. É só lá limpar o histórico e acessar novamente que ele vai conseguir acessar o site da Prefeitura, fazer o cadastro antecipado e ficar ligadinho porque no dia 5 de janeiro pode requerer a vaga nas escolas, pré-escola e escola de tempo integral e a partir do dia 12 de janeiro poder também requerer uma dessas 25 mil novas vagas também no CMEIS e 6. Obrigada, secretário, pela entrevista. Oi, Oloares. Só para a gente esclarecer, no caso do CMEI, por exemplo, quem fez inscrição, cadastro no ano passado, está valendo ou tem que fazer de novo? Já vou passar aqui. Muito boa pergunta, Oloares. Então, às vezes o pai fala nossa, eu já fiz a inscrição há mais de um ano e estou esperando vaga até hoje. Essa inscrição, esse pré-cadastro, ele tem que ser feito anualmente. Então, quem fez, ainda que tenha sido feito na última semana, ele tem que fazer novamente porque agora é o pré-cadastro para matrícula de 2023. Então, ainda que já tenha feito no passado, agora tem que fazer novamente. Esse pré-cadastro, ele fica aberto a partir de hoje até o próximo ano. Mas é interessante fazer o mais rápido possível e ficar aguardando só o dia 5 de janeiro para fazer a pré-matrícula em escola e 12 de janeiro para fazer a pré-matrícula em CMEI. O que acontece com aqueles pais que às vezes moravam num bairro, queriam aquela escola ou aquele CMEI e agora trocaram de bairro, e trocaram de casa, querem outra escola. Como é que ele faz essa troca? Perfeito. Nós temos, nós tivemos o período de renovação das matrículas que ocorreu do dia 15 de novembro a dia 30 de novembro. Quem não fez essa renovação ainda pode procurar a instituição, a escola, que também já está em contato com esses pais. Agora, quem deseja transferir, a partir do dia 20 de dezembro próximo, o pai poderá requerer a transferência do seu filho para outra unidade de ensino. Então, a partir do dia 30, abre o período de transferência e o pai poderá fazê-lo. Lembrando que a transferência vale para a pré-escola e para a escola, uma vez que no CMEI não existe transferência. O pai deve fazer um novo requerimento de vaga para a instituição a qual ele deseja a vaga para o filho. Valores, deu para perceber que são muitas datas e o pai e a mãe tem que estar atento ali, o responsável, então anotar tudo, ficar de olho ali no site da secretaria nessas datas específicas para não perder nenhuma data, não perder nenhuma informação. É, e aquela coisa básica que existia antigamente e que hoje eu percebo muito que acontece entre muitos pais, claro, a maioria não passa por isso, mas tem muitos pais que não sabem nem o nome do professor, do aluno, não sabem o nome da escola e tudo mais. Então, não custa o pai ir lá, conhecer a diretora, saber detalhes, porque eu fico triste quando eu vejo, tem que acompanhar o filho, eu fico triste quando a gente vai fazer alguma reportagem, você sabe qual escola seu filho estuda? Fulano, liga para fulano para perguntar o nome da escola. Não, gente, às vezes não sabe nem o nome da escola, tem que participar da comunidade escolar. E é o que o secretário está dizendo aqui, a própria escola muitas vezes pode ajudar, às vezes aquele pai que tem dificuldade com a internet, não consegue acompanhar essas datas, na escola ele consegue essa ajuda também. É, porque ir lá, para saber, porque é muito fácil administrar um filho à distância. Lembrando que a escola oferece conhecimento, educação é pai e mãe que dá. Então quem vai educar é pai e mãe, a escola vai oferecer conhecimento aí para a meninada, porque eu fico triste quando eu vejo um pai que não sabe nem o nome do professor, do filho, aí é complicado mesmo, né? Então obrigado, Natália, obrigado aí o secretário e fique de olho aí, lembrando que educação é a maior herança que nós como comunidade e os pais podem deixar para os seus filhos aí.